Nós vamos para uma alerta. O Emoz está precisando de doação de sangue. Aliás, nós falamos sobre isso há pouco, pedindo a doação de sangue A positivo para aquele jovem que tentou salvar a menina que morreu, ela é trocutada e impropriada. Está internado ainda, precisando de sangue. Quem tem informações é a repórter Aline Aragão, direto aí do Emoz. É com você, Aline. Isso mesmo, Fábio. Os estoques aqui no Emoz estão baixos. Foi observada aí uma queda depois do carnaval, principalmente agora no começo de março. Houve uma queda de 30%. Quem fala mais sobre o assunto é a gerente de coleta, a Florita Aquino, que já está aqui ao meu lado. Então, nesse momento, vocês estão convocando os doadores voluntários para que retornem ao Emoz, para que venham doar, para voltar ao estoque que está baixo, né? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Realmente, nós precisamos, estamos precisando mesmo dos doadores voluntários. Aqueles que são regular, que vêm de 3 em 3 meses o homem, de 4 em 4 as mulheres, que voltem ao Emoz, centro, venham fazer a doação, que nós estamos realmente com o estoque baixo. A Florita estava me explicando aqui, viu, Fábio, que tem uma situação bem interessante, que são as pessoas que tomaram a vacina da febre amarela, elas não podem doar, precisam de um tempo. E isso está afastando os doadores. Quanto tempo essa pessoa pode retomar, pode voltar a ser doador? É, nós é preconizado pelo Ministério da Saúde 30 dias após a administração da vacina. Na verdade, a gente reside numa cidade que é vizinho à Bahia, a Bahia está um surto, muita gente também foi para o Carnaval de Salvador e tomou a vacina da febre amarela. Isso foi um empecilho também para ter uma queda nas doações. Quero agradecer as suas informações e participação no Balanço Geral. E aí fica uma preocupação também, porque está se aproximando a Semana Santa, feriado prolongado, muita gente acaba bebendo, não pode doar, e também tem um aumento de acidentes nessas datas festivas. E aí fica o alerta então, você que tem condições, vem para o Emoz e vem doar, porque doar sangue é um ato de amor, é salvar a vida, né, Fábio? É isso aí, se você pode fazer a doação, faça agora. É isso aí, se você pode fazer a doação, faça agora.